Posso ouvir os passos do meu rei Posso escutar seu coração Pra mim escutar do libertador Posso ouvir seu espírito clama Eu ouço o filho meu Chegou na hora de me ar Você nasceu pra mim Eu ouço o filho meu Chegou na hora de me ar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Posso ouvir o santo sol aqui Anunciando sobre o grande rei Roubendo as barreiras Eu brilho Eu quero ouvir o pai me chamar Eu ouço o filho meu Chegou na hora de me ar Você nasceu pra mim Eu ouço o filho meu Chegou na hora de me ar Você nasceu pra mim Eu ouço o filho meu Chegou na hora de me ar Você nasceu pra mim Pra esse tempo Você nasceu pra mim Eu ouço o filho meu Esse é o hino dessa geração Usa-nos, Deus, aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Canta! Esse é o hino dessa geração Usa-nos, Deus, aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor Oh, oh, oh Esse é o hino dessa geração Usa-nos, Deus, aqui estamos Queremos mais de Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Rafael foi escolhido para ser o número um do carneiro. Esta era a quarta partida dele como titular. E está certo que Rafael não conseguiu evitar mais uma derrota do time no estadual. Mas fez o que podia debaixo das traves. E a goleada poderia ter sido bem maior. Eu estou ali, é porque eu posso, é porque desde mais novo eu venho sonhando com isso tudo que está acontecendo comigo esse ano. E eu sei que é sonho de Deus realizado na minha vida. Então se ele me colocou ali, eu sei que eu posso. Até mesmo o atacante Vanderlei, que marcou três gols em cima dele, admitiu a boa partida do goleiro adversário. Fez uma grande partida, né? Fez uma grande partida, né? Ainda bem, assim, fez seis. Mas ele fez uma grande partida. Eu acho que todo time que joga contra o Capinense, ele vem muito mais motivado, né? E quem pensa que Rafael estava preocupado com as críticas, principalmente pela sua altura, se enganou redondamente. Não, de forma nenhuma. Davi não vê seu goleias. Então tudo que tem na Bíblia eu vou seguir. E quanto Deus dizer que eu posso, eu não vou desistir dos meus sonhos. E em meio à goleada por 6x1, Rafael, goleiro do esporte Campina, por incrível que pareça, foi o destaque do jogo. E em meio à goleada por 6x1, Rafael, goleiro do esporte Campina, por incrível que pareça, foi o destaque do jogo. E em meio à goleada por 6x1, Rafael, goleiro do esporte Campina, por incrível que pareça, foi o destaque do jogo. E em meio à goleada por 6x1, Rafael, goleiro do esporte Campina, por incrível que pareça, foi o destaque do jogo. E em meio à goleada por 6x1, Rafael, goleiro do esporte Campina, por incrível que pareça, foi o destaque do jogo. E em meio à goleada por 6x1, Rafael, goleiro do esporte Campina, por incrível que pareça, foi o destaque do jogo. E em meio à goleada por 6x1, Rafael, goleiro do esporte Campina, por incrível que pareça, foi o destaque do jogo. E em meio à goleada por 6x1, Rafael, goleiro do esporte Campina, por incrível que pareça, foi o destaque do jogo. E em meio à goleada por 6x1, Rafael, goleiro do esporte Campina, por incrível que pareça, foi o destaque do jogo. E em meio à goleada por 6x1, Rafael, goleiro do esporte Campina, por incrível que pareça, foi o destaque do jogo.